Em seus lugares, todo mundo Anda, anda, vamos pra lá Espera, meu outro olho não sei onde está Taddy, quem é esse pé na minha força? É meu, passa pra cá Salvou nossas vidas, somos eternamente gratos Buzz, atrapalha-se eu me espremer aí com você? Sim, não, tipo assim Por que atrapalharia se eu ficasse espremido aqui contigo? Não tá quente? Ah, olha eles aí Sargento, conseguiu pegar? Missão cumprida Beleza! Tá, pessoal, a gente só tem uma chance Todo mundo pronto? Claro que sim, Wood, vamos nessa Vai, Buzz, é só ligar Alvo se aproximando Como a gente ensaiou, pessoal Alô? Alô? Tem alguém aí? Molly, não entra no meu quarto Eu não entrei no seu quarto Então quem mexeu nas minhas coisas? Eu não mexi É, parabéns Ele segurou em mim Ele segurou em mim Isso é tão triste Vê se acorda, o garoto tem 17 anos Ele não vai mais brincar com a gente Ah, gente, espera um segundo A gente tem que fazer uma reunião, pessoal Reunião, anda Ah, outra vez? Ah, vamos Slink, reúne o pessoal Ah, a gente já tá aqui, Wood Ok Em primeiro lugar, já tava claro que a Operação Brincadeira podia fracassar Quanta modéstia Mas a gente sabe que o importante não é ele brincar com a gente O que importa... É seu brinquedo do Andy, já sabemos A gente pode tentar outra vez, né? É, melhor admitir A gente não pode fazer mais nada O quê? O Andy vai pra faculdade daqui a pouco Foi a última tentativa Nós vamos pro sótão, pessoal Deixem seus acessórios à mão Itens opcionais, pilhas Vamos fazer uma transição organizada Organizada? Você não entende? Já era Fim A casa caiu Ei, ei, calma aí, pessoal A gente sabia que esse dia ia chegar É, mas agora que chegou Todo brinquedo passa por isso um dia Ninguém quer ver Ô, sargento O que está fazendo? A guerra acabou, senhores Minha tropa e eu vamos embora Vão embora? Isso é deserção Cumprimos nosso dever O Andy já cresceu Não se enganem Na hora de ir pro lixo Nós do exército seremos os primeiros Ir pro lixo? Quem disse que iam jogar a gente fora? Foi uma grande honra servir com vocês todos Boa sorte, pessoal Vocês vão precisar Não, 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 esperem, esperem Vão jogar a gente fora Não, ninguém vai ser jogado fora Como é que sabe? Vou abandonar a gente A gente vai ficar bem, Jess Então por que o sargento foi embora? Também temos que ir Pensei que a gente ia pro sótão Ai, eu odeio essa incerteza Opa, espera um pouco Espera aí, calma Ninguém vai ser jogado fora Tá legal? A gente ainda tá aqui Bom, quer dizer Tá, a gente perdeu alguns amigos pela estrada O Izzy e o Tela E a Betty É, a Betty também foi Brinquedos legais que foram pra novos donos Mas a cada rifa de escola, a cada limpeza geral O Andy quis a gente Se ele não ligasse, a gente não estaria mais aqui Vocês vão ver O Andy vai nos colocar no sótão Que tem segurança, é aconchegante E estaremos todos juntos É isso aí! Tem jorros lá em cima, tem livros e... Pista de corrida Pista de corrida, obrigado E a TV antiga Bem lembrado, a TV antiga E aquele pessoal do presépio de Natal Eles são legais, né? É E um dia, se a gente der sorte O Andy também vai ter filhos E o Andy vai brincar com a gente, né? A gente vai estar sempre perto dele Vamos lá, gente Vamos juntar nossas coisas Nos preparar E sair de cena numa boa Melhor eu achar a minha outra vista Onde você deixou agora? Num lugar sem luz E com poeira Vamos lá Vamos ver quanto a gente tá valendo pela internet Não esquentem O Andy vai cuidar da gente Garanto a vocês Não sei não, Buzz O que mais eu podia dizer? Bom Aconteça o que acontecer Vamos estar juntos Pelo infinito e além